Minha Estácio Minha Estácio Minha Estácio Você não tem bunda, eu vou Roda, tira no lelê No destino e no chão Paulo Só vai dar eu e você A madrugada chegou Lua já se escondeu Meu brilho É hora de guardecer Balança A tua barra no terreiro Vem, mãe Catirina Traz a luz do canjeiro Pra enfeitar de bandeirinhas A cidade Cordeio santo na porta do meu chapéu Assim na terra como no céu Batenha, estácio Amor Vem, Cacuria Eu vou É São João, é São Luís do Maranhão A senda fogueira Do meu coração Batenha, estácio Amor Vem, Cacuria Eu vou É São João, é São Luís do Maranhão A senda fogueira Do meu coração Lá do alto Desceu pra uma ilha encantada Maroeiro e Teixeiro Vejo a grande terreiro Em noite iluminada E em sumar de magia De misterio e tradição Canta, oi Canta, dança Vem tocar Matraca e bandeirão Criula de São Benedito Veja como é tão bonito O Largo de São Benedito O Largo de São Benedito E a procissão Vem, Bum, 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 Boi Roda, gira no Lelê No distrito do João Paulo Só vai dar eu e você A madrugada chegou Lua já se escondeu Teu nomeio É hora, é hora É hora de guarnice Balança A tua barra no terreiro Vem, Mãe Gatirina Traz a luz do candeiro Pra enfeitar de bandeirinhas A cidade Vem, Mãe Gatirina Vem, Mãe Gatirina Na copa do meu chapéu Assim na terra Como no céu Lá vem, Aistácio Amor Vem, Cacurinha Eu vou É São João Em São Luís O Maranhão Acenda a fogueira Do meu coração Lá vem, Aistácio Amor Vem, Cacurinha Eu vou É São João Em São Luís O Maranhão Acenda a fogueira Do meu coração Lá vem, Aistácio Amor Vem, Cacurinha Eu vou É São João Em São Luís O Maranhão Acenda a fogueira Do meu coração O Maranhão O Maranhão Acenda a fogueira Obrigado.